E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viandras, indo mais um jogo de vocês e hoje o cara tá aqui, galera, pra mais um vídeo de FIFA 19, né? Agora com o jogo completo, né molecada? Então, é um vídeo meio rapidinho, né? Vai dar o que? Menos de 3 minutos, 4? Mas eu mostrando pra vocês, galera, os times BR como estão aqui no jogo, beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e também me segue nas redes sociais aí na tela, fechou? Manda pros amigos sempre pra ver como estão os times brasileiros no FIFA 19 e bora lá! Galera, quem lembra aí, acho que no FIFA 14, tinham todos os jogadores do Brasileirão, todos os times, no 15 já não teve e no 16 voltaram os times BR, né? E aí no fim do FIFA 16, né? Ali quase, no FIFA 17 já, eles foram lá e perderam todas as licenças, né? Por causa de alguns processos. Eles perderam algumas licenças e também, acho que eles tomaram processos, eles foram lá e tiraram, né? Todos os jogadores, todos os times, na verdade todos os jogadores, né? Os times ainda tem o uniforme também, todos os jogadores aí, os nomes reais do FIFA, né? Então, e isso aí ficou o FIFA 17, 18 e agora no 19. Pode ver aqui no FIFA 19, não tem alguns clubes, né? Tipo, nenhum clube mesmo tem nome real. Mas, clubes mesmo, né? Os clubes que, o PES, tem exclusividade, que é o quê? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e não sei mais qual. Mas, eu sei que tem 15 times aqui no FIFA 19 do Brasileirão, beleza? E tem só esses nomes, né? Vocês já estão acostumados e isso aí é desde o fim do FIFA 16, né? É meio complicado porque, às vezes, você não sabe se é a CBF que pede demais, né? Porque na Europa, eles têm um tipo um comitê, né? Uma empresa, aqui a FIFA Pro, se não me engano, que cuida dos direitos dos jogadores, né? Da Europa, né? Toda. Então, é só eles irem lá e acertarem com a FIFA Pro. Mas, aqui no Brasil, não tem nada do tipo, né? Então, eles teriam que falar de clube por clube, de jogador por jogador. Então, seria bem complicado pra EA. E aí, né? Fora o que os caras pedem demais, né? Aqui do Brasileirão, pedem demais. E aí, o PES, né? Que paga um pouquinho mais, né? Porque, praticamente, o foco do PES é o Brasileirão, né? Não tem mais quase nenhuma licença. O PES vai lá e leva, né? Comentem aí o que vocês acham dessa situação aí, né? De 100 times brasileiros e tal. Faz falta, na minha opinião, mas não tanto, né? Acho que faria mais falta os times da Europa. Minhas redes sociais aí na tela. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Comentem aí, como eu já falei, o que vocês acham. E, né? Vocês jogariam o PES só porque tem o Brasileirão ou não, né? Porque o PES agora, mano, é Brasileirão e só, né? Não tem nem mais nenhuma outra liga. Tem algum ou outro time licenciado. Mas, na maioria, tudo não licenciado, né? Bom, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Falou!